A nível químico-físico, repito, uma vez que você aprende a balancear uma receita, não muda absolutamente nada. A gente tem que entender uma coisa, a gente está pegando vários tipos de ingredientes, o leite, o leite em pó, o creme de leite, os açúcares, blá blá blá, está juntando esse ingrediente para criar uma nova mistura, uma nova solução, ok? Então, eu posso fazer isso a partir de leite fresco, ou de leite em pó integrado, ou de leite em pó desnatado. Então, obviamente, a cada vez que colocarei um ingrediente diferente, mudará nosso encaixe dentro daquela tabela que usamos para fazer nosso balançamento. Mas, repito, temos sempre que pensar dessa forma, ou seja, juntando vários sistemas químicos e criando um novo sistema químico, que se chamará sorvete, gelado, chamacomide. Ok, então, a nível químico não muda absolutamente nada, mudará algo dentro depois da resete. Agora, a nível de sabor muda, claro, é normal isso. Por que é normal? Por que o leite em pó, seja desnatado ou integrado, passa por processos, especialmente de aquecimento, por que tem que retirar toda a água e isso se faz através de calor, que, digamos, eles dão início àqueles que são chamadas as reações de Maillard, que são reações que pegam, sobretudo, proteínas, gordura e açúcares redutores. Esses são, digamos, que querem dizer, basicamente, assim, simplificado? Uma reação de Maillard quer dizer que uma proteína e uma gordura, passando a determinada temperatura, mudam o sabor dela. Isso acontece, por exemplo, quando fritamos o uovo, ou quando fazemos a carne. A mesma carne, que tem bastante quantidade de proteínas, se eu como a carne crua, tem um sabor. Na verdade, Maillard, eu sempre falo dessa coisa também nos cursos, Maillard, eu falo sempre que era um doido, não? Dizia, por que era um doido? Porque, gente, quem já se perguntou uma vez na vida, não? Dizia, mas por que a carne crua tem um sabor e se eu cozinho ela, tem outro? Ninguém se perguntou isso. Eu nunca na vida me perguntei essa coisa, não? Você já se perguntou por que a carne crua tem um sabor e a cozida tem outro sabor? Bom, o Maillard não se fez essa pergunta. Por isso eu falo que era um doido, porque geralmente ninguém se faz essa pergunta. Agora, devido a essa pergunta, ele se fez, não? Estudou e chegou à conclusão que cozida, as proteínas, a gordura, etc., etc., muda a própria conformação química e muda de sabor. E por isso hoje são chamadas de reações de Maillard. Então, respondendo à nossa amiga Laura, será isso a diferença, ou seja, você terá uma diferença em sabor.